Gente, ó, como a gente falou na sexta-feira, o final de semana foi aí marcado por convenções, duas muito importantes, vamos lá, ó, vamos começar por esta aqui, que é o vice-prefeito de Maringá, o Edson Escabora, ele foi oficializado como candidato a prefeito na convenção do PSD, MDB, PSB e PDT, tá? Tudo foi realizado no sábado pela manhã, no Parque de Exposições, a organização disse que por lá foi, passaram por lá mais ou menos 1.500 pessoas, a coligação também definiu o nome de Ana Nery, como já tínhamos falado aqui antecipado também, pra candidata a vice na chapa, também 57 nomes já foram confirmados como candidatos a vereador. Vamos lá, pra detalhes de tudo que envolve essa candidatura agora, candidatura oficializada do PSD aqui em Maringá, o governador Ratinho, ele não compareceu ao evento, teve presença do deputado federal Luiz Estimori, do deputado estadual Evandro Araújo, todos aí, os dois são do PSD, entre outras lideranças políticas e autoridades, ó, o deputado federal que é do mesmo partido, o Sargento Faúr, não compareceu. Pois bem, o governador Ratinho Júnior estava pertinho aqui, mais ou menos uns 40 quilômetros, ele trocou a convenção, aí por um almoço com amigos, tá certo? E aí muita coisa se falou sobre o não comparecimento do governador, e aí foto num campo de futebol, foto num churrasco, aí se falou muita coisa, mas a assessoria de imprensa do governador esclarece que ele não esteve em Maringá na manhã de sábado na convenção do candidato Edson Escabora, porque no mesmo dia recebeu desembargadores do Tribunal de Justiça e membros do Ministério Público no encontro em Apucarana, então não é correto, portanto, sugerir que o ato tenha conotação política em prol de qualquer candidato. O encontro, a partidário, reuniu secretários de Estado e membros de legenda que dão sustentação à base do governo na Assembleia Legislativa do Paraná. Em Maringá, a nota segue. Em Maringá, Edson Escabora é o candidato do PSD e conta com total apoio do governador Ratinho Júnior. A convicção de Ratinho é que Escabora representa o projeto de manter Maringá em pleno desenvolvimento e como das cidades que mais crescem no Estado do Paraná. Eu fecho aqui o que está na nota divulgada pela assessoria de imprensa do governador Ratinho Júnior. Tem uma foto dele com o irmão do outro pré-candidato, que é secretário do governador. O deputado licenciado Ricardo Barros aparece numa fotografia nesse encontro no sábado. Então, muitas alusões de que há já um acerto pra disso ou daquilo, tá? Portanto, a nota vem esclarecer que não. Continuamos falando aqui de convenções, ó. O PT, o Partido dos Trabalhadores, também confirmou ontem a candidatura de Humberto Henrique à prefeitura de Maringá durante a convenção. Também foi oficializado, como já tínhamos antecipado também aqui, Brenda Silveira da Rede como candidata à vice. Além disso, também foram confirmados os candidatos a vereador da coligação, que se chama Pra Cuidar Bem de Maringá, que são formadas pelos partidos PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Vamos lá, o Daniel Matos, convenções, mais duas convenções. Agora, vamos falar só desses assuntos, porque até agora, quatro candidaturas confirmadas. Evandro Oliveira, PSDB, Humberto Henrique, do PT, Edição Escabora, do PSD, Silvio Barros, do PP, tá? Vamos nos conter aqui nessas quatro e as duas últimas, Daniel, e depois vamos falar do União Brasil num outro tema. Duas convenções. Paulo, final de semana é ditado, né? O PSD do prefeito Ulisses Maia, o vice Escabora fizeram a convenção no sábado, bastante gente, já era esperado, muitos dos cargos comissionados, as pessoas ali que apoiam a gestão. Fizeram uma bonita festa, o destaque. Eu, né, acho o destaque a vice que foi colocada ali, a Ana Nery, ela que é muito boa de oratória, ela discursa muito bem, muito enérgica ela nas palavras, mesmo uma jovem mulher, falou muito bem. Foi o grande destaque, na minha opinião, assim, de toda a convenção, né? Pareceu uma pessoa muito sensata, muito equilibrada e com uma energia que pode ser o diferencial ali na campanha do Edson Escabora. E ali de ruim, né, o Faúr, a gente já devia falar do Faúr, é o deputado federal mais votado do PSD em Maringá, uma grande liderança do PSD em Maringá, não estar participando do pleito eleitoral do seu partido é de se estranhar. O MDB também, através do Anibelinho, que é a grande liderança do partido no estado, também não esteve presente, assim como o deputado federal Luciano Dutti não prestigiou aqui o PSD, visto que foi ele que fez toda a articulação para o PSB ficar com o prefeito de Sismai. Então a falta dessas lideranças é de se estranhar. A convenção do prefeito, quando se esperava muitos deputados, muitos apoios, muitas autoridades, aí a gente tem essa situação do governador Ratinho Júnior. Todo mundo sabe, né? Pode ter até o encontro com os desembargadores, com o povo do Judiciário, no sábado pela manhã, em Apucarana, mas não custava nada ele dar um pulo aqui em Maringá, visto que tem helicóptero, tem várias maneiras dele chegar, no par de exposição para aterrissar o helicóptero é fácil, é pousar, falar ali um pouco, dar o seu abraço, dar o seu apoio e pegar o helicóptero e ir embora de volta, bater sua bolinha lá com os amigos dele. E nessa bolinha também a gente sentiu falta do deputado do Carmo, o Paulo Caetano. Sei que vai falar do União Brasil mais pra frente, mas ele que gosta também de jogar uma bolinha, ele não estava presente lá. A gente não viu ele nas fotos, então é de se estranhar. Será que o União Brasil já rompeu com o governador, visto que na nota fala que é os partidos da base dele, que estavam lá participando? Então o PP está na base dele e a União não está mais na base dele. É isso que a gente entende. A convenção do PT na Câmara Municipal, sempre com bastante gente, com religionários, o PT que é o partido mais, vamos dizer, partidário, né? As pessoas que estão ali defendem a bandeira do partido, defendem os candidatos e é mais um bom candidato aí que surge. Mais uma vez, são poucos os candidatos pra cidade do tamanho de Maringá. Por enquanto, quatro candidatos numa cidade do tamanho de Maringá é muito pouco. Então a gente espera aí que essa semana eu acredite em mais uma concretização de candidatura e vamos seguir com cinco candidatos aí pra disputa da Prefeitura de Maringá. Regiane? Eu já acho que quatro candidatos são mais que suficientes pra cidade de Maringá, sim. Em relação ao nosso governador, quem sabe já estava marcado previamente, se você bate bola com os amigos ali e a presença do Ricardo Barros nada mais é do que os secretários convidados, né? Então, tirar uma foto, tirar uma foto com todos e estar ali. Agora, assim, fica uma interrogação muito grande. Será que realmente existe um apoio? O que a pergunta que eu faço, Regiane, faz a mim mesma, do governador, pra qualquer um dos pré-candidatos aqui, eu não vou nem colocar aquele que é firmado. De qualquer um, visto que o governador não tem participado de absolutamente nada dentro de Maringá, sendo a gente a terceira maior cidade, uma grande potência aí para o nosso estado. Mas, enfim, me surpreendeu também a fala da Ana. Eu ouvi, fiz minha pesquisa ali, fui perguntar pra quem esteve presente, grande maioria, como disse o Daniel aqui, CCs, ali dentro. E quando foi citado o nome dela, eu não estive lá, estou falando o que eu ouvi, pouco foi aplaudida. Só que, quando ela pega o microfone, ela desempenha brilhantemente uma fala bastante forte. A única coisa que eu, vendo os vídeos, não achei, assim, que seria legal no momento é que ela, muitas das vezes, olhou e viu que tinha um texto, né, escrito ali, onde ela ia dar uma passadinha de olho pra seguir uma linha. Mas, enfim, né, é legal ver que as mulheres foram colocadas ali. Eu espero realmente que elas tenham essa força e o posicionamento, independente de qual vença dali pra frente, a gente possa ser realmente representado, né? Ó, audiência qualificada aqui, Daniel, tá dizendo o seguinte. A audiência do deputado estadual do Carmo. Ele disse que ele esteve lá, sim, nesse encontro com o governador, mas ele só passou por lá porque de lá ele foi pra mais quatro convenções. Então, ele não ficou lá pra todo o desenvolvimento da coisa lá. Então, ele tá avisando aqui, ó. Aviso o Daniel que eu não estava. Mas eu passei. É no jogo, né? A gente não vê ele com uniforme, é que ele gosta de jogar uma bola. É, ele disse que só passou por lá, mas ele foi pra mais quatro. Marcou o gol, marcou o gol e foi embora. Ele precisou continuar a caminhar dele. Ele é zagueiro, professor. Vamos lá. Ah, mas zagueiro pode. Tem goleiro pode, tem candidato. Não, 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 foi só pra complementar a informação que o Daniel deu. Fernando Tupan. Agora, quatro candidaturas de fato confirmadas. Aqui a gente tá falando do deputado do Carmo. A ata tá aberta, então ainda não tem essa confirmação. Nós vamos falar desse assunto que tem uma reunião às quinze horas no Hotel Pestana em Curitiba, Fernando Tupan. Mas fale de Edson Escabora confirmado, Humberto Henrique confirmado e o governador tava aqui pertinho, mas não veio. Mas mandou, distribuiu uma nota dizendo que o apoio está mantido a Escabora. É, Paulo Caetano, lembra que eu te falei há um tempo atrás que o governador não ia se meter no primeiro turno na maioria das cidades? E isso tá acontecendo, ele tá se mantendo neutro, que se o Escabora não ganhar, ganha outro, por exemplo, pode trazer complicações pro futuro político dele pra eleição de dois mil e vinte e seis. Então, nada melhor do que ficar distante no primeiro turno e engajar, se for preciso, no segundo turno. A verdade é essa. Agora, com relação ao governador, com o Ricardo Barros tirando foto e o soldado Adriano ali, não tem nada a ver de apoio pra Silvio Barros, nada. A gente sabe que o Ricardo Barros é liso, sabe? Ele faz as coisas, assim, super bem pensada pra fazer a gente quebrar a cabeça e ficar achando coisas que, às vezes, nem sempre é verdade. Então, não vai ter apoio de maneira nenhuma do governador Ratinho Júnior para o Silvio Barros II. E se fala muito aqui num rompimento após as eleições entre o Progressistas e o PSD. Nós vamos aguardar todos esses próximos quatro meses aí pra ver o que vai acontecer. Eu tô curioso, mas na minha cabeça, assim, eu já montei um mapa e alguns momentos, assim, nós vamos discutir bastante isso. Mas, por enquanto, vamos falar da eleição. O Ricardo Barros, o Silvio Barros, o Progressistas, o Daniel, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter apoio, não. Então, vamos lá.